Fala, duelistas! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E hoje vou estar apresentando mais um deck aqui, Criação do Fernando, tá? Cara, um deck que tá muito bom, pessoal. Bem competitivo, bem controle de campo, tá ok? O deck realmente tá uma delícia de se jogar. Eu peço a vocês que vejam todas as replays até o final, que assim você vai ver como é que o deck está sendo utilizado, tá? E você também tem uma base como utilizar o deck, caso você nunca tenha utilizado esse deck. Antes de apresentar um pouco do deck em si, eu quero passar pra vocês o feedback que o Fernando me passou sobre esse deck. Ele considera o deck bem competitivo, tá, pessoal? Bem consistente, controle de campo, beleza? De 10 duelos ganhou 8, é muito bom. Bom, as fraquezas desse deck são o deck de News com Invoked, até porque o deck de News com Invoked tá muito poderoso. Com certeza vai ser um tier 1 sólido, tá? O segundo deck, que esse deck é fraco contra, vai ser, pessoal, o deck de Stahl, que é um deck bem chatinho e acaba tendo uma vantagem em cima desse deck aqui, beleza? Uma coisa bem interessante é que todos os monstros desse deck são do tipo Mac, então vai combar pra você colocar esse carinha mais rápido em campo, tá? E você quer colocar ele em campo, já já vou falar um pouco dele. Vamos falar aqui da habilidade agressiva, essa habilidade vai combar, pessoal, com todos os monstros, tipo level 5 acima que você tem. E a maioria dos monstros são esses level 5 acima que você vai ter aqui, beleza? Mas se você quiser trocar habilidade, você pode estar colocando a habilidade tumbas fechadas pra ser mais anti-meta. Ou se você quer um deck mais equilibrado, tá? Você pode colocar ali, pessoal, a habilidade equilíbrio e adaptar aqui as magias e traps, tá ok? Pra você conseguir combar com a habilidade equilíbrio, tá? Então você pode estar alternando essas habilidades ou até mesmo colocar uma habilidade que você acha que se encaixa melhor com esse tipo de deck. Outra coisa também pra começar a explicar sobre as cartas é que você vai ter aqui, pessoal, ó, reguladores, tá? Tem aqui o sincron desconhecido como também o sincron alterador. E você vai conseguir fazer qualquer um desses sincron aqui do deck adicional. Esses três level 8 ou esses três level 6 que estão aqui. Então, bem interessante. E agora vamos falar das cartas do deck. Temos três aqui do Dragão Revolver Pistoleiro. Cara, ele é muito bom. Olha só o efeito dele. Se ou mais monstros, máquina de trevas com a face para cima que você controla forem destruídos por batalha ou por efeito de um card, você pode invocar esse card por invocação especial da mão. E uma vez por turno durante a fase de batalha é feito rápido. Você lança uma moeda três vezes, destrua monstros com a face para cima no campo até o número de caras. E depois, se o resultado foi três, três caras, né? Compre um card. Este card não pode atacar no turno em que ative esse efeito. E se esse card foi enviado para o cemitério, você pode adicionar um monstro do seu deck à mão de nível 7 ou menos que tenha um efeito de lançar moedas também. Então, é interessante. Eu acho que você pode buscar ele mesmo, tá? Tem um monstrozinho lá que eu esqueci agora, mano. É um monstro de força arcana, tá? Que lança moeda que acaba protegendo você ali por dano de batalha quando está na sua mão. Então, é bem interessante. Se você quiser adicionar ele, você quem sabe aí, beleza? O próximo aqui vai ser o Synchron Desconhecido. Ele é o regulador, tá? E se seu oponente controla um monstro e você não controla nenhum monstro, você invoca esse card por invocação especial da mão. Ou seja, ele vai entrar por invocação especial fácil aí da sua mão, tá? Então, como ele é um regulador level 1 e se você descer esse cara aqui, já vai combater diretamente com ele. Porque olha só o efeito. Você pode invocar esse card por invocação normal, baixar sem oferecer tributo, mas só ataque e defesa original ser reduzido pela metade. Então, ele vai ter um nível 7 aqui, pessoal. E você vai descer ele sem se preocupar, tá? Então, 7 com mais 1 vai dar 8. E você pode invocar qualquer um desses 3 Synchro Level 8 aqui. Vamos falar logo do primeiro, que é o Dragão de Restorios. Que está sendo atualmente o Level 8 mais poderoso do deck, em questão de ser um Synchro. Uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla e um card que sua opponent controla, destrua-os. Esse segundo efeito aqui é para o Arquétipo dos Restorios, tá? Até porque ele é do Arquétipo dos Restorios. Mas, esse primeiro efeito você pode usar sem nenhum problema. É bem genérico. Então, realmente, muito bacana. O próximo aqui vai ser o Espingarda de Aço Karakuri, cara. Olha que legal. É um dos Synchro novos do Karakuri que chegou na Malvabó. Quando esse card for invocado por invocação Synchro, você pode fazer a invocação especial de um monstro Karakuri do seu deck. Uma vez por turno, quando a posição de batalha de um monstro Karakuri em seu controle for alterada, você compra um card. Então, isso aqui é bem interessante, tá? Lembrando que tem que estar com a face para cima, tá ok? Então, ó. Muito bacana isso aqui. Só para comprar card. Mas, tem até um ataque bem relevante. E o último aqui do Level 8 vai ser o Arquidemônio Senhor dos Pensamentos. Esse card destruiu um monstro por batalha e enviá-lo para o cemitério. Você ganha PV equivalente ao ataque original desse monstro que foi para o cemitério. E durante o turno de qualquer duelista, se um card de magia ou armadilha for ativado, que escolha como alvo um monstro do tipo psique e nenhum outro card, você pode pagar medo de PV e negativações só quando você destrua. É interessante, mas você vai aproveitar só o primeiro efeito mesmo e o ataque do monstro. O Syncro Level 6 você tem, que é o Golfinho de Aura Branca, que uma vez por turno você pode escolher um monstro com uma face para cima que o seu oponente controla. Até o final desse turno, o ataque dele se torna a metade do seu ataque original. E se esse card que você controla for destruído por um card do oponente, por batalha ou por efeito, enviado para o cemitério, você pode banir um outro monstro de água, né, do seu cemitério e fazer a invocação especial desse carinha de lá. Cara, é interessante porque ele sempre vai estar vindo, cara. Enquanto você tiver um monstro de água para estar banindo e trazendo ele, você vai trazer ele. Ele é bem chatinho, tá? Sem falar que o efeito primário dele aqui, de reduzir ataque e defesa, é só ataque, né, pela metade, mano, é bem chato. O próximo aqui vai ser o Senhor Lobo Celestial Sirius Azul. Quando esse card for destruído e enviado para o cemitério, você escolhe um monstro com uma face para cima que o seu oponente controla, ele perde 2,4 cento de ataque, ou seja, exatamente o mesmo ataque aqui do Sirius Azul. E o último aqui vai ser o HTSPC Remoof. Depois do cálculo de dano, quando esse card batalhar um monstro do oponente, você pode banir esse monstro e, além disso, bane esse card. Ou seja, vai os dois ser banidos ali. Continuando aqui os monstros do deck, pessoal, temos o Karakuri Nanashiki. Esse card deve atacar se tiver rápido e, tipo assim, quando esse card com a face para cima for alvo de um ataque, você muda a posição de batalha dele. Se ele tiver em ataque, vai para defesa. Se tiver em defesa, vai para ataque, tá ok? Quando esse card for invocado por invocação normal, você pode comprar um número de cards igual ao número de monstros Karakuri que você controla com a face para cima em posição de defesa. Então, é interessante, mas você não vai aproveitar muito esse efeito não, tá ok? O último monstro aqui também é o regulador, é o Sincron Alterador. Se esse card for enviado para o cemitério por uma invocação simples, né, quando você faz invocação simples aqui, seleciona um monstro controlado pelo oponente, mude a posição de batalha dele. Simplesmente isso. Suporte, um do Ciclone Cósmico, uma magia rápida que você paga mil de PV e depois escolhe uma magia armadilha no campo e bane. Três aqui do Confronto do Legado Mundial, uma magia rápida também muito poderosa. Você escolhe um monstro seu que você controla com a face para cima, você bane ele e depois escolhe um monstro do oponente. O monstro do oponente vai perder ataque e defesa igual ao ataque, né, e defesa original do monstro que você baniu. E no final do turno, esse monstro que você baniu ali vai voltar para o campo. Um aqui do Buraco Armadilha, que vai colocar um monstro em posição de defesa ali e é muito difícil ser desvirado ali, tá. Dois aqui da Minas de Pulse, que, cara, comba muito bem aqui com monstros do tipo máquina. Se você controla um monstro máquina, coloque todos os monstros em posição de ataque que seu oponente controla, se houver, é claro, em posição de defesa. E além disso, até o final do turno, se um monstro for invocado por normal e especial no campo do seu oponente, você vai colocar em posição de defesa. Ou seja, se você ativar essa trap aqui, já no início, antes do cara descer monstros, mesmo que ele desça os monstros ali, antes dela ter sido ativada, depois que ela foi ativada, esses monstros vão para a posição de defesa, pessoal. Então, muito boa, porque essa trap aqui, ela é anti-ataque. E temos aqui também, pessoal, a Maldição de Anubis, coloca todos os monstros com a face para cima em campo ali, tá, para a posição de defesa. Lembrando que é monstro de efeito. E tem alto fone de ataque que meio que faz a mesma coisa, só que ele faz é mudar a posição de batalha. Se tiver monstros em ataque, ele coloca em defesa. Se tiver monstros em defesa, ele coloca em ataque e vice-versa. E assim por diante. Depois tem que estar com a face para cima, beleza? Bom, o sincron também já expliquei tudo. Então, esse aqui é o deck. Eu peço que vocês vejam todas as replays. Vamos lá. Bom, essa daqui é a primeira replay versus Lomes e Umbra. Ele veio com a mão aqui, legal. Nossa, a mão, aliás, está muito boa, tá? E olha só, pessoal, o deckzinho aqui de BLS, né? Daquele Black Luster Soldier. Tá interessante esse deckzinho, tá ok? E olha só, o cara negou, né? Mas é banido de qualquer forma. Voltou com um ataque já... Um ataque já, tipo, normal dele, porque meio que como ele é banido, né? Ele volta, tipo, invocação especial ali. Então, já volta com um ataque normal. O cara está subindo aqui o ataque. Ele fez sincron, trouxe ali a espingarda, Karakuri. Ativou o efeito, vai colocar ele possuindo defesa, ó. Do regulador. E trouxe outro ali do deck. Isso aqui, não sei se ele já consegue comprar cartas. Não, atacou e destruiu. Beleza. Tá com o agressivão, então, ó. Comba de boa, tá? Ó, combo aqui. O cara invocou outro ali. E trouxe o BLS, que eu falei a vocês, né? Soldado do Lustro Negro. Baniu, mano. Olha só, cara. Deckzinho está bem interessante. Nossa, ele não tinha visto. Ele colocou dois Soldados do Lustro Negro, mano. Olha aqui. Nossa, olha esse campo do cara. Gostei, hein? Nono, se Cora colocar um Ginzo aqui. Nossa, ferrou bonito. E olha o ataque desse cara, maluco. Nossa, 4 de 200. Bacana. Mas o Tufãozinho ali não deixa, né? Tudo em posição de defesa. E se for destruído... Não, esse aqui não, porque ele é de terra, né? Ele não é de trevas. Então, ele não comba aqui com o Dragão Revolver. Então, isso é complicado. Ativou de novo. Tudo em posição de defesa, né? Se segurando como pode. Tá certo ele. Colocou aqui em posição de defesa. Como ele é trevas, tipo máquina, se ele for destruído, ele vai trazer esse aqui, ó. Só que o cara se rendeu, velho. O cara nem... Sei lá, mano. Só se rendeu. Bom, essa daqui é a segunda replay versus Ixu Ishita. E... Hum, a mão e a brincada. Beleza, desbricou agora. Já desbricou. Olha que interessante. É um deck de Red Eyes, tá, pessoal? Então... Red Eyes não está sendo muito utilizado, mas tem algumas pessoas que ainda acabam testando para ver como é que ele ainda está se saindo, mas... Red Eyes está ficando para trás. Vamos ser sinceros, né? Se viesse um pouco mais de suporte, ele com certeza viraria método novamente. Mas, por enquanto, não rola. Olha lá. Está com o ataque bem nerfadinho. Apesar do que esse aqui dá ataque também. O que o monstinho lá que está equipado ali também dá ataque. O cara utilizou aqui. Olha só, cara. E ele vai trazer, ó. E o pistola, como ele não dá alvo, então, olha só. Nossa, que azar. Que azar. Mas, ele está muito na vantagem. Então, agressivão. Ele prefere atacar do que ativar? Não, beleza. Destruiu. Tá, beleza. Destruiu. Né? Ah, essa aqui... Beleza. Por efeito. Se ele tivesse atacado, ia ficar no loop. Tá certo, mano. É, tá certo. Se ele tivesse atacado, ia ficar no loop. De colocar um marcador e não ser destruído. Aí, agora sim. É, o cara se rendeu, mano. Na verdade, com a chegada, né, pessoal? Desse dragão pistola. Tipo, meio que o deck de Red Ice começou a ficar bem fraco. Bem esquecido. Por quê? Porque o dragão pistola cautela muito fácil o deck de Red Ice. Mas, cautela fácil mesmo. Porque ele não dá alvo, cara. Então, é fácil. Vamos lá, pessoal. Essa daqui é a terceira replay versus X-Wish. Tá com equilíbrio aqui, ó. E vamos lá. Deixa eu ver. Ih, couveiro, mano. É couveirinho. Um duelo contra couveiro. Vamos ver como é que vai ser isso aí. O cara pegou a Necrovale. Desceu ali. Desceu aquela couveira ali. Mas ele tá com um canadinha, né? Um canadinha não. Um comporta, aliás. Colocou o dragão fuzileiro. Não atacou. O cara usou o trono novamente. Foi buscar ali o... É o comandante. Não, não é o comandante. Acho que é o mandante, né, só. Desceu o baixado. Vai fazer Sincro. Espingarda. Espingarda ou Restorius? Beleza, fiz o Restorius. Então, top. Restoriuszinho aí. Show de bola. Ele virou. Invocou ali a Sacerdotisa agora. Outro trono. Nossa, caraca. Três trono, cara. Três trono. Vai invocar o quê? O oráculo? Deixa eu ver se... É o oráculo, né? É o oráculozinho ali, mano. Nefou. Ele baniu. Tirou ali o ataque. Ativou a Trap. Trouxe ali esse monstro. Deu dois mil de dano. E, mano, o... O confronto é muito forte, né, cara? É uma carta que tá sendo muito forte mesmo. Aí a mandante ali trouxe... É... Fez um Syncro, né? Fez ali... Não, fez fusão, velho. Esse cara aí é bravo. Esse cara aqui é bravo, hein? Bem legal mesmo. Bem interessante ele, cara. Os efeitos dele são bem legais mesmo. E o ataque dela como fica forte, velho. O Restorius destruiu ali os dois suportes. Tempo. Ativou, né? Trouxe... Outra Necro Valley. Direto do deck ali pro campo. Deixou baixado. Porque traz baixado. E tomou um dano legal. E perdeu o duelo, né, pessoal? Bom, aqui é o quarto duelo, né? Falta mais um aqui pra terminar. Ih, será que é o Nilce com Invoked? Eu acho que é o Nilce com Invoked, hein? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é bem interessante. Esse deck tá muito poderoso. Deixa eu ver aí. Não, ele tá aqui utilizando o Mago do Caos. Mas pode ser... Eu acho que possa ser que tenha Invoked também, tá? Não acho que o cara só utilizou o Mago do Caos, não. Olha, como ele ativou aqui... Ele ativou e foi feito pra destruir. Mas acabou que ele baniu e... Nossa, zerou aqui o ataque, mano, do Nilce. Ele vai dar agressivo, mano? Isso aqui vai ficar com 3.100, velho. Olha lá, 3.100... Ah, o Bacon não deixou, né? O Bacon... Ele não quis levar esse dano todo. Tá certo ele, tá? Outro confronto ali. Desceu, atacou o agressivo. Vai atacar. Se protegeu ali com a Nilce Fusion. Nilce Fusion é bem importante. Olha lá, pessoal. Tá usando aqui o Invoked, velho. Olha só. Não, aqui não é Invoked não. Aqui é o Defensor. É verdade. Porra. Me confundir aqui, tá? Desculpa pelo erro. Então, acho que ele não tá utilizando Invoked não, cara. É só mesmo... A versãozinha aqui, tá? Tipo, do Nilce com o Mago do Caos aí. Olha lá, pessoal. Ele tá com agressivão. Destruiu os dois, né? Nossa, o cara... É, mano. O cara não consegue passar. Vamos ver aqui se ele segura com suporte. Vamos lá. Isso. TTH, destruiu os dois. Se ele tivesse aqui, pessoal, o pistola, ele poderia ter descido. Ia ser um adianto muito grande, tá? Dependendo do suporte, eu acho que ele poderia ter ganhado já. O cara conseguiu pegar o contato. Fez aqui outro Nilce. E vai fazer outro Caos. Olha que interessante, mano. Pô, tô em posição de defesa. Que tá com medo dos suportes, claro. Certo ele. Uma ação de nubes. Colocou em posição... É, ele vai destruir outra aqui. Isso aqui seria a Minas de Pulso. Já deu as Minas de Pulso. É, também não tava servindo tanto. Aí ele invocou, invocou por cima. Tacou agressivão. Desceu mais um suporte. Destruiu. Certo ele, né? Vamos ver. Ciclonezinho. Baniu ali o confronto. Vai atacar. Ativou o confronto. Zerou ali. Não zerou. Deixou com 700. Mas aí eu achei que ele taca agressivo e vence o jogo. Olha lá. É. Taca agressivo e vence o jogo. GG pra ele. Foi tenso esse duelo, mas ele conseguiu vencer. Vamos lá para o último duelo. Versus Mokuba. Vamos ver como é que vai ser o duelo aqui. Outro Corveiro. Oh, interessante galerinha. Outro Corveirinho. Vamos ver como é que esse Corveiro vai se sair, né? O último duelo contra o Corveiro lá. Ele conseguiu vencer. Desceu em Poção de Ataque, pessoal. E colocou três Suportes de Baixada. Olha só, cara. É, o cara não quer atacar. Tá só na defesa mesmo. Fez aqui um quê? Um seis. Deixa eu ver se fosse... Não, fez um oito, né? Trouxe aqui o cara por Espingarda. Ativa. Vai conseguir mudar a posição de batalha, né? E também trouxe aqui o Nanachique. Poção de Ataque. Ele invocou, trouxe isso aqui, ó. Virou, aliás, né? Baniu, zerou. Deu três... Nossa, três e quatrocentos. Dói, hein? Hum... Que dói, hein, cara? Trono ali. Não, no trono. Vendo na mão com... Porra, menino. Olha isso. Trono vendo na mão sempre. Nossa, ele pegou pistola agora. Interessante. Trouxe o Golfinho agora, pessoal. Olha só. O Golfinho é um chato pra caramba. Mudou ali. Cara, aqui ele ganha. É, ele ganharia. Era só ele atacar. Se o cara não tivesse Kuriba ou para se defender, era só ele atacar ali, pessoal. E finalizava. Mas, pelo que parece, ele não tinha. Já se rendeu logo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar o like. E até a próxima.